O governo foi ter uma decisão que autoriza o cidadão de Sira a acessar o posto administrativo do município Aileu. Durante a cidade dele, a cidade de Sira, o canaliza o que se matam de Torre Meta. Foi na lista de viral e remédia social Facebook, quando foi feito em captação de Mós, e a Torre Meta não foi feito em turístico. A questão é a preocupação do município da cidade de Sira e da capital de Sira, também do município da cidade de Sira e do consumo de Mós, o que se torre metam. Sexta-feira, o governo de Sira e Direção Nacional do Serviço de Abastecimento de Água tomou terreno com a observação no teste. O chefe do departamento de Abastecimento de Água de Sira afirma que foi ter uma decisão com o bando do cidadão de Sira. Acesso para o que se refere. Agradeço para o que se torne o que se torne o que se torne. Agradeço para o que se torne o que se torne. Agradeço para o que se torne 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 o que se torne. A comunidade e a área reconhece, facilita tudo o cidadão de ser acesso sobre o fato de referem, mas garante no assegura na fato de referem o impacto do consumo. A comunidade e a área reconhece, facilita tudo o cidadão de ser acesso sobre o impacto do consumo. A comunidade e a área reconhece, facilita tudo o cidadão de ser acesso sobre o impacto do consumo. A gente precisa de incubação 24 horas. A gente precisa de incubação 24 horas. A gente precisa de um resultado físico. A gente precisa de um parâmetro de luz, a gente precisa de pH. Depois a gente precisa de conductividade, TDS, salinidade, temperatura, turbidity. Isso é uma categoria normal. Não é um problema. A gente precisa de impacto. A gente precisa de impacto. A gente precisa de impacto. A gente precisa de impacto, mas agora a fornece vai de laran. Semana hoje, equipa Direção Nacional Serviço Abastecimento Água. Se fosse o resultado, não sei bataca, quadro aviso. E a fato em captação, bem-vindo, não é bando cidadão Cira, label acesso. Ernestina Gui, Bento Martins, RTL.